Você vai mostrar as suas compras? É, filha? Obrigada, meu amor! Oi, gente! Tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito, muito, muito. É um vídeo de comprinhas de roupas para bebê da Shein. A Maitê hoje tá com um ano e seis meses. E eu fiz umas comprinhas de roupas de inverno, roupas de frio, pra ela estar usando agora, que iniciou o friozinho. Compramos roupinhas de frio pra ela usar agora e eu vim compartilhar essas comprinhas com vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, tá bom? Se inscreva no canal se você chegou aqui agora. Venha fazer parte dessa família, tá bom? Pra você ficar por dentro também de todos os vídeos e conteúdos, é só você clicar no sininho pra ativar as notificações. Pra quem não conhece, a Shein é uma loja online. Vende várias coisas. Vende roupas, sapatos, acessórios, itens de cozinha, itens pra casa, de decoração. E eu fui conhecer a Shein quando a Maitê já tinha uns três meses de vida. Gostaria eu de ter conhecido antes pra poder comprar as coisas pro enxoval dela. A loja, né, as coisas vêm de fora, vêm da China. Então, a gente sempre quando vai comprar, eu e o Biel, a gente tenta comprar de pouquinho em pouquinho de valor mais baixo pra gente não ser taxado, porque pode cobrar taxa, né? Inclusive, já fomos taxados uma vez. Mas, enfim, acho que isso pode virar conteúdo pra outro vídeo, né? De dicas de comprinhas internacionais. Eu vim mesmo mostrar pra vocês se vale ou não a pena comprar roupas de bebê na Shein. Ai, sobrou esse, milha. Obrigada. Então, cada roupinha, olha, vem num saquinho Shein. Esse saquinho de zíper, assim. E eu sempre guardo os saquinhos. Eu acho esses saquinhos maravilhosos pra gente viajar, sabe? Eu gosto de levar as roupinhas, assim, separadinhas na viagem. E eu não me desfaço dos saquinhos, então eu guardo. Eu vou começar mostrando pra vocês as roupinhas. Não vou lembrar o valor de cabeça, mas eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês, tá bom? O valor que eu paguei com desconto, porque a Shein tem isso, né, gente? Eles disponibilizam vários descontos, vários cupons de desconto, vários pontos quando você vai comprando, você vai acumulando. Vira desconto também. Então, eu vou deixar o valor que eu paguei real com desconto aqui na tela, tá? Então, eu vou começar a mostrar pra vocês. Inclusive, gente, essa roupinha que a Tietê tá usando, não é... não é de frio. Porque, em pé... Calma, Tietê. Calma, Tietê. Em pé. Ó, não é de frio, mas é da Shein. É um romper, né, que fala que é uma blusinha branca e vem um laço. O laço, não sei como ela não arrancou ainda, porque ela não gosta de faixinha mais. Vou até tirar, ó. É uma faixinha e é da mesma estampa do romper. Esse romper aqui é de veludo. Ele não é de frio, assim, mas ele é bem quentinho, igual hoje, que tá um dia de sol, mas tá mais fresquinho. É uma roupa bem legal pra ela sair. Então, eu vou tirar a roupa do saco. Esse daqui é um macacão de veludo. Tem ele de várias cores, assim, no site, no aplicativo. Eu escolhi essa cor aqui, que é a cor terra cota, né, assim. Oi, filha. Ele tem esse bolsinho de coração e ele é de abotoar. E o tamanho que eu tenho comprado pra Maitê é de 18 meses a 24 meses, né. Ela tá com um ano e meio e ela... Esse aqui tá sem a etiqueta da Shein. Vem com a etiqueta amarela. Vou mostrar outra ali que tem a etiqueta pra vocês. porque ela já usou algumas vezes, tá bom? Esse daqui. Outra roupinha. Essa daqui. Essa daqui tá com a etiqueta amarela que eu falei pra vocês. Que é essa etiquetinha aqui, olha. Vem todos com essa etiquetinha. Esse daqui é um conjunto. Também um macacão. Gente, esse eu achei a coisa mais fofa. É um coelhinho, olha. Ele é rosinha, bem clarinho. O tamanho também é... Ele é 12 a 18 meses. Porém, gente, a forma dele é enorme. É maior do que aquele outro que é de 18 a 24, né. Esse aqui é de 12 a 18. E ainda tá grande nela. Ainda não consegue usar o macacão. E ele vem com essa blusinha aqui. Ó, também vem com a etiquetinha, tá? 12 a 18 meses. Ó. Com a blusinha de estampinha, de arco-íris e coelhinhos. Essa blusinha aqui, gente, eu não sei dizer qual é o tecido dela, mas ela tem um tecido tão... Ele é bem fininho, mas é muito gostosinho, assim. É um negócio bem fresquinho. Eu amei. Amei mesmo. E esse daqui lembra um veludinho, tá? Não é veludo, mas me lembrou um veludinho. Eu não sei. Gente, eu sou péssima de tecidos, assim. Eu não conheço tecido, eu não conheço nomes. Eu venho mostrar aqui pra vocês realmente se as roupas são de qualidade e tem um bom custo-benefício. Então, eu não sei dizer de tecido. Qual o nome do tecido? Me perdoem. Mas se alguém souber qual tecido é esse, tá? Escreve aqui embaixo nos comentários pra ajudar as demais mamães. Então, esse daqui, que ainda ela não usou porque tá grande nela, apesar de ser de um ano a um ano e meio. Esse macacão verde de veludo. Ele é bem gostosinho, bem quentinho. Ele tem esse arco-íris aqui. Também de botão, tá? O botão é real. E ele tem dois furos, olha, pra ajuste. Ó, tem um aqui embaixo também. Então, eu consigo aumentar a alça do macacão. Ele tem elástico na cintura e nos pés. Diferente dos outros dois. Os outros dois não têm elástico nos pés e nem na cintura. Esse daqui já tem elástico. Ele tem esse babadinho aqui, olha. na parte da frente, né? Da jardineira. E ele vem com essa blusinha de frio que imita um tricô, mas não chega a ser um tricô, tricô, sabe? Outro conjunto de macacão que é esse aqui. Esse daqui tinha outras cores também. Eu comprei esse aqui. É um... É tipo terracota também, mas ele é mais alaranjado, né? É... Tinha um beijinho e tinha rosinha, se não me engano, de cor. É... Ele é um tecidinho que ele lembra muito a blusinha, essa blusinha aqui, olha, do outro. Sabe? É o mesmo tecidinho, que parece um tricôzinho, mas não é um tricô. Esse daqui não tem elástico aqui, olha. Sabe? Ele não tem elástico ao outro. Nessa parte aqui de baixo, ele abre todinha de moletom, diferente dos outros. Os outros eles não abrem embaixo. Esse daqui é de abotoar, olha. O botãozinho de pressão, de plástico. E ele também é de botão aqui em cima, real, tá? Ele abotou e desabotou. E ele tem, olha, botão extra, tá? No caso perca, ele veio com botãozinho extra. também na etiqueta. Esse tamanho aqui também é de 18 a 24 meses. Eu comprei a maioria desse tamanho, tá? Que é o tamanho dela. E veio com essa blusinha aqui, branca, igual a que ela tá usando, porém de manga longa. Esse daqui de manga longa, pra usar por baixo do macacão. Esse daqui não é macacão, é um conjunto, ele é um conjuntinho assim de frio, lembra uma mantinha. Gente, esse conjunto eu achei a coisa mais fofa. Ó, ele lembra uma mantinha, todo peludinho, tá escrito love, com bigodinho de gatinho. Vem com capuz. Esse, a Tetê já usou, tem fotinha dela. A gente usou num sítio, recentemente. E aí vem com a calça, no mesmo material. A calça, ó, tem elástico, e aqui embaixo tem aquele acabamento de muletom, sabe? É... tamanho 18 a 24 meses. E o charme desse conjunto, gente, é que ele acompanha uma bolsinha de gato. Essa bolsinha, ela é aberta, ela não tem feixe. Aqui dentro, ó, ela colocou um coração. Então, a bolsa. Que linda, mamãe! Esse daqui eu acho que é o meu favorito, de tudo que eu comprei. Ele é um conjunto off-white, né? Ela nunca usou esse, gente. Ele ainda tá na etiquetinha. É... E ele é todo peludinho por fora e por dentro. Ele é muito quentinho. Ele tem elástico também, ó, da cintura. E o acabamento igual de muletom, né? Aqui embaixo. tamanho também de 18 a 24 meses. Opa! Aqui, ó, 18 a 24 meses. E a blusa desse conjunto, olha a coisa mais linda! É um ursinho. Eu achei a coisa mais fofa. Bem quentinha também, olha. Um acabamento muito bom. Ai, o sol. Na golinha também, 18 a 24 meses. E por dentro, todo peludinho também. Esse é um conjunto bem, bem quente. Eu comprei também um kit que vem com dois bores de manga longa pra usar por baixo de roupinha, sabe? Ele não é... Ele é aquele tecido caneladinho, olha. Ele não é muito quente, mas é pra usar como segunda pele. Esse daqui, a numeração, olha, é a 92. Se eu não me engano, a numeração 92 representa isso, de 18 a 24 meses. E aí, no kit veio a cor branca e veio o bode de cor cinza, também caneladinho, olha. E aí, eles têm essa golinha mais alta, tá? e é o bode de botãozinho e os botões são de pressão de plástico. E aí, olha, meia calça, uma eu comprei mais grossa, que é essa daqui, olha, no off-white, peludinha. Ela é bem, bem grossa. Ela tem o pezinho fechado, tá? Mesmo. e ela é tamanho um a dois anos. Acho que era o único tamanho que tinha pra bebê. E ela é muito peludinha, muito grossinha, peludinha por dentro também, tá? Eu comprei essa, meia calça, que é tipo fio 80, sabe? Ó. E ela tem uns detalhes, eu acho que vocês não vão conseguir ver aqui. ela tem um detalhe, ó. Acho que vai dar pra ver. Ela é uma meia calça tipo fio 80 e tem esse detalhe. Deixa eu botar assim, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Ó. Saquinhos vazios. Essas foram as comprinhas que eu fiz de inverno pra Maitê. Comprei outras roupas, confesso. Não quis mostrar nesse vídeo, eu quero fazer um outro vídeo, porque são roupas que eu comprei tanto pra ela quanto pra mim, iguaizinhas pra fazer look mãe e filha, sabe? Então, se você deixar bastante like, comentar assim, ah, grava o vídeo dos looks mãe e filha da Shein, eu volto aqui pra gravar pra vocês, tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Como eu disse pra vocês, quando a gente compra na Shein, a gente não compra tudo de uma vez, a gente faz uma compra, fecha, né, espera chegar, aí já faz a outra. Eu sempre vou deixando vários itens nos favoritos ou no carrinho salvo, e aí, à medida que vai chegando, a gente vai comprando pra gente não correr o risco de ser taxado de novo. Então, eu sempre faço uma compra que não passe de 200 reais, sabe, pra não correr o risco de ser taxado, e caso seja taxada, a taxa esteja menor e eu consiga pagar tranquilamente. Então, é isso, meninas, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, deixem o like, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrita e comenta aqui embaixo o que você achou das roupinhas que eu comprei pra Maitê, pra ela usar durante o inverno deste ano de 2023. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!